Feliz aniversário, Andréa! Já te avisei, eu te falei Longe de tudo Mas já admito que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim não vou deixar de preservar A pioneira, a verdadeira, a dona do meu coração Para de ficar falando por aí Só para tirar Se a minha dona descove Vai ser o nosso fim pra sempre Para de ficar falando por aí Para de ficar falando por aí Compreendi Se a minha dona descove A gente mente Vai ser o nosso fim Vamos relembrar aqui, ó Com a arena da cor de jambo Queria mais um beijinho Só pouca sabor morango Me deixou apaixonado Fiquei logo amarradinho É tudo que eu sei É tudo que eu sei Ai, 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 ai Pra completar o meu visual O fundo do meu visual É tudo que eu sei É tudo que eu sei É tudo que eu sei Deus vai me abençoar Pra você morar na minha vida Deus vai me abençoar Pra você morar na minha vida Eu acelero o coração Ver você passar por mim Com esse ar de sedução São sintomas da paixão Eu te vejo nos meus sonhos Me perdendo nos seus beijos Tudo pode acontecer Só depende de você O que posso fazer Pra você me aceitar Agora se entrega Vem que você podia meu sonho realizar Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar Agora se entrega Vem que você podia meu sonho realizar Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar Agora se entrega Vem que você podia meu sonho realizar Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar Lê, 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 l A torcida do São Paulo tá aí! A do Timão tá aí! Pode comer um, pode comer dois! Me procurando Sofro desarmando 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 Só você, meu irmão Sou louco por você Sou louco por você E nada que você morra Só você Só louco por você Já é por você Estou louco por você Sou louco por você E nada que você morra What's going on from you guys? What's going on? A gente tá perdendo pro orgulho é tanta solidão É tanta solidão Mas essas conversas são por telefone Só somamos um a outro bem no nome Não te chamo mais de amor E eu já não sou seu bem Não importa se eu chego tarde em casa Era bem melhor quando você brigava E me dava mais amor Pra gente ficar de bem Eu estou desforço a mudar Se você também quiser salvar Essa nossa união Abre o seu coração Tem alguém sobrado nessa relação Já passou da hora de mandar embora Nosso silêncio faz tanto barulho A gente tá perdendo pro orgulho é tanta solidão É tanta solidão Mas essas conversas são por telefone Só somamos um a outro bem no nome Não te chamo mais de amor E eu já não sou seu bem no nome de amor Não importa se eu chego tarde em casa Era bem melhor quando você brigava E me dava mais amor Pra gente ficar de bem Salve vocês! Eu estou disposto a mudar Se você também quiser salvar Essa nossa união Abre o seu coração Quem é alguém sofrendo nessa relação Já passou da hora de mandar embora Essa união Eu estou disposto? Eu estou disposto a mudar Se você também quiser salvar Essa nossa união Abre o seu coração Quem é alguém sofrendo nessa relação Já passou da hora de mandar embora Essa união Eu estou disposto a mudar Se você também quiser salvar Essa nossa união Abre o seu coração Quem é alguém sofrendo nessa relação Já passou da hora de mandar embora Essa solidão Já passou da hora de mandar embora Essa solidão Eu estou disposto a mudar 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 Eu estou disposto a mudar